Era uma vez uma menina simples Sem caminho, cantava sobre o amor Em todos os cantinhos, bem baixinho Procurava ser feliz e encantava Com o mundo, ela é assim Livre como o ar Olha só como dança Sozinha, sozinha Olha só como o samba Sozinha Olha só como dança Sozinha, sozinha Olha só como o samba Sozinha 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 Primavera trouxe uma elegância Nos seus braços Calma, delicada, despreocupada Com cada passo Procurar a paz Desfrutar a vida Renascer Ela é assim Livre como o vento